E aí galera do canal, pescaria do Rosena, aqui é o Cacá Natal, estava aqui pesquisando para fazer os caiaques caseiros, né, que vi muitos aí no YouTube, ainda não vi um de papelão, é, de papelão, depois eu vou fazer, vamos ver se dá certo, eu gosto de inovar, vou mostrar aqui o material para vocês que eu já tenho, aqui, isopor, para fazer um detalhe melhorzinho, com os acabamentos, caixinha, quase um centímetro, nossa, mais aqui, mais lá embaixo, fiz aqui o modo da polpa, vou ajeitar ainda mais uns detalhes, aqui é o modozinho da proa, ajeitar também mais uns detalhezinhos, aqui é a parte do meio, aqui é a quilha, os estabilizadores, meio quadrado, mas quando eu botar a fila, faz um detalhezinho bem legal, e aí, 80 centímetros de largura, 40 de altura, já, já vou fazer a parte da lateral, e é isso aí, vamos ver se vai dar certo, né, vamos ver se não afunda, valeu! E aí, galera, tô de volta, fiz, olha, parte da lateral agora, aqui é o pandinho, aí, galera, montei aqui, para ver como é que vai ficar mais ou menos, tá bem robusto, tá bem robusto, agora vou cortar o resto das cavernas, colar, e ver como é que vai ficar, valeu! já já volto! E aí 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 É isso aí galera Encerrando por hoje Olha como já está Mas todo cavernado De frente Está ficando filé Vou passar o nalho Bem direitinho Para botar no esquadro Aqui está show de bola Valeu galera Quem gostou aí dá um like Se inscreve aí no canal do Roseno Pescaria do Roseno Acompanha aí Para ver o resultado Do final Da bichinha Caiaque de papelão Valeu